Assédios e abusos são situações que muitas mulheres enfrentam todos os dias. Em Goiânia, os números são alarmantes. 34% das usuárias do transporte coletivo dizem que já sofreram assédio sexual. Eu já vi situações onde o ônibus estava vazio e vem alguém e tipo, senta do seu lado e tenta te assediar ou encosta em você de várias maneiras. Também já vi maneiras mais fortes. Por exemplo, alguns homens falam algumas palavras, como que eu posso dizer? Ofensivas. Mesmo ofensivas, só que ninguém escuta. Às vezes muitas mulheres eu vejo, já aconteceu comigo, já aconteceu com amigas minhas também de ficar com vergonha. Não só dentro do ônibus, em ponto de ônibus. Já aconteceu com a minha madrinha de um moço chegar e falar bastante coisa para ela, ela ter que chamar a polícia. Muitas mulheres não andam de vestido ou saiam no ônibus, porque às vezes o homem, por deslize, vai passar a mão sem querer na mulher. Já presenciei um homem estragando numa menina, mesmo assim, novinha, de uns 14 anos. Ela afastava dele e ele ia para o lado dela. Aí quando chegou no terminal, a moça pegou e chamou o policial e o policial tirou ele de dentro do ônibus. A maioria são as mulheres que sofrem com esse tipo de violência, mas os homens também já passaram por uma situação assim, não é? Sim, claro. Já até aconteceu comigo uma vez, de estar dentro do ônibus coletivo e ter alguém se esfregando, aproveitando o momento, como está o ônibus lotado, cheio de gente, aproveitar para estar nem passando a mão no seu corpo, né? Então, assim, com os homens acontece, imagina com as mulheres que são mais vulneráveis perante a isso, né? A cada 10 passageiros, 7 já foram vítimas de assédio sexual ou conhecem alguém que já foi. Essa mulher que sofreu abuso dentro de um ônibus não consegue esquecer. Eu fui agarrada pelo homem, ele chegou a fazer o serviço minha e o pessoal me ajudou, foi um pouquinho de distrito, teve audiência lá na coisa do Planalto. O que aconteceu foi que ele pagou 6 cestas básicas para o governo e não fizeram nada, não teve nada contra ele, só isso. E eu que fiquei, passei o constrangimento de ir para a delegacia, aqui no 5º distrito na época, eu que passei pelo constrangimento de fazer exame e tudo, e ele não deu nada para ele, né? Agora, para tentar se defender, ela aprendeu defesa pessoal. Hoje eu faço artes marciais, né? Hoje eu luto Muay Thai, para a minha defesa pessoal. 40% dos passageiros deram a nota baixa para o transporte. A média foi de nota 3 e para 77% dos entrevistados, a pontualidade dos ônibus é ruim ou péssima. Eu acho uma vergonha o transporte público, porque a gente paga para ser lesado de todas as formas, porque a gente não tem qualidade nenhuma no transporte. Não vejo qualidade, não mesmo, e foi piorar, né? Mesmo a questão do aumento dessa taxa aí, o tempo de espera aumentou bastante. Até o eixo está demorando muito, né? E os coletivos mesmo, dos outros lugares também, o que era 40 minutos, agora está uma hora.